Não é só minha, que também passa sozinha Se ela soubesse que quando ela passa O mundo sorrindo se enche de graça E fica mais linda por causa do amor Tau e ten e young and lovely A gal from Iba, Nina, goes walking And when she passes, each one she passes goes When she walks, she's like a samba That swings so deep and sways so gently That when she passes, each one she passes goes I...